Gosto de sonhar Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir E em minha cama tenho as noites de verão Alma cigana, aventureiro mas apaixonado Corre nas veias, sangue latino Sou filho da lua e do mar Alma cigana, aventureiro mas enamorado Corre nas veias, sangue calhete O meu coração quer amar Alma cigana Gosto de sonhar Vejo o futuro de mãos dadas com amor O meu destino está inscrito em meu olhar Sou aventura, um eterno sonhador Assim eu sou feliz, na minha vida não há dor nem solidão Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir E em minha cama tenho as noites de verão Alma cigana, aventureiro mas apaixonado Corre nas veias, sangue latino Sou filho da lua e do mar Alma cigana, aventureiro mas enamorado Corre nas veias, sangue calhete O meu coração quer amar Alma cigana, aventureiro mas apaixonado Alma cigana, aventureiro mas apaixonado Corre nas veias, sangue latino Corre nas veias, sangue latino Sou filho da lua e do mar Alma cigana, aventureiro mas enamorado Corre nas veias, sangue calhete Corre nas veias, sangue latino 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 Não, não posso mais esconder de ti O sentimento que há em mim Nunca amei ninguém como eu te amo Vem para mim e diz-me que tão bem sou eu O homem que te leva ao céu Que vou fazer parte dos teus planos Já passaram tantos anos e eu não vi Que eras tua alma gêmea para mim Descobri que te amo Descobri que te quero Só agora eu vi que eras tu Meu verdadeiro amor Descobri que te amo Que também te desejo Faço tudo só a pensar em ti Sonho com o teu sabor Descobri que te amo Não, não posso mais te esconder Que o meu amor é valer Nunca quis ninguém como eu te quero Vem para mim e diz-me que tão bem sou eu O homem que te leva ao céu Que vou fazer parte dos teus planos Já passaram tantos anos e eu não vi Que queres tua alma gêmea para mim Descobri que te amo Descobri que te amo Descobri que te amo Só agora eu vi que eras tu Meu verdadeiro amor Descobri que te amo 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 Só agora eu vi que eras tu Meu verdadeiro amor Descobri que te amo Descobri que te amo Que também te desejo Faço tudo só Faço tudo só É pensar em ti Sonho com teu sabor Descobri que te amo 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 É difícil saber que te vais Eu sei bem que não me queres mais Pois eu fui o culpado Por este amor acabar Se pudesse voltar para ti Juro que te fazia feliz Dá-me mais uma chance para te reconquistar Se voltasse atrás no tempo Era o homem mais perfeito Sem si o momento de te amar O culpado fui eu por não estar a teu lado O culpado fui eu por ter-te abandonado Não te dei valor e agora o que vou fazer? O culpado fui eu por não te dar carinho O culpado fui eu por estar tão sozinho E agora o que faço para te sentir outra vez O culpado fui eu Dói demais ficar na solidão E perder uma grande paixão Tão é fácil viver a vida sem o teu amor Se eu pudesse voltar outra vez Nunca mais deveria sofrer Eu estou à tua espera Para matar a minha dor Se voltasse atrás no tempo Se voltasse atrás no tempo Era o homem mais perfeito Sem si o momento de te amar O culpado fui eu por ter-te abandonado Não te dei valor Não te dei valor e agora o que vou fazer? O culpado fui eu por não te dar carinho O culpado fui eu por estar tão sozinho E agora o que faço para te sentir outra vez O culpado fui eu por não te dar carinho O culpado fui eu por não estar a teu lado O culpado fui eu por ter-te abandonado O culpado fui eu por não te dar carinho O culpado fui eu por estar tão sozinho E agora o que faço para te sentir outra vez O culpado fui eu Quero falar-te, meu Deus Da mágoa que guardo em meu peito Queria alguém para mim Para dar razão ao meu viver Eu te agradeço demais Sei que me dás tudo o que eu te peço Mas eu não tenho ninguém Que esteja no mal e no bem Por isso hoje quero te dizer Quem cuida de mim E ouve os meus lamentos sempre que estou só Preciso de alguém na alegria e na dor Preciso de alguém na alegria e na dor Para fazer de mim o homem mais feliz Quem cuida de mim E sente a dor na alma por me ver chorar Preciso de alguém para desabafar De ter forças para não desistir Quero contar-te, meu Deus Como está só o meu coração Um dia serei feliz Quando chegar um grande amor Eu te agradeço demais Por tudo que tenho em minha vida Mas eu não tenho ninguém Que segura em minha mão Dei à minha vida outro sabor Quem cuida de mim E ouve os meus lamentos sempre que estou só Preciso de alguém na alegria e na dor Para fazer de mim o homem mais feliz Quem cuida de mim E sente a dor na alma por me ver chorar Preciso de alguém para desabafar De ter forças para não desistir De ter forças para não desistir Quem cuida de mim e ouve os meus lamentos sempre que estou só Preciso de alguém na alegria e na dor Para fazer de mim um homem mais feliz Quem cuida de mim e sente dor na alma por me ver chorar Preciso de alguém para desabafar Me dê forças para não desistir Quem cuida de mim Desde aquele dia eu jamais te esqueci Fiquei preso ao teu doce olhar A primeira vez que te beijei e te senti Fiquei louco para te conquistar Diz-me o que fazer para ter de volta o teu amor Não posso viver nesta dor Penso em ti Eu só quero estar contigo Porque penso em ti Até quando adormeço Eu só penso em ti Sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti Só tu és o meu desejo Só tu és o meu desejo Porque penso em ti Ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti És para mim O meu castigo Desde aquele dia estou sempre a pensar em nós Teu perfume ainda está em meu quarto Da primeira vez que provei esse teu sabor Fiquei louco, tão apaixonado Diz-me o que fazer para ter de volta o teu amor Não posso viver nesta dor Penso em ti Eu só quero estar contigo Porque penso em ti Até quando adormeço Eu só penso em ti Sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti Só tu és o meu desejo Porque penso em ti Ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti És para mim O meu castigo Penso em ti Eu só quero estar contigo Porque penso em ti Até quando adormeço Eu só penso em ti Sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti Eu só quero estar contigo Porque penso em ti Até quando adormeço Eu só penso em ti Sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti Só tu és o meu desejo Só tu és o meu desejo Porque penso em ti Ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti És para mim O meu castigo Vem bailar É para mexer Gritando o Lai, 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 Lá Vem bailar, enlouquecer Gritando o Lai, 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 Lá Eu gosto tanto de te beijar Ficar a noite contigo Sentir teu cheiro e te abraçar Por isso vem ter comigo Quando tu chegares eu vou ficar Bailando até amanhecer Quando te agarrar vais adorar Eu sei que não me vais esquecer Vem bailar, é para mexer Cantando o lai 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 Vem bailar, enlouquecer Gritando o lai 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 Ai como eu gosto de te beijar Ficar bem juntinho a ti Sentir teu corpo e em ti vibrar Contigo eu sou feliz Quando tu chegares eu vou ficar Bailando até amanhecer Quando te agarrar vais adorar Eu sei que não me vais esquecer Vem bailar, é para mexer Cantando lai 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 la Vem bailar, enlouquecer Vem tendo lai 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 la Vem bailar, é para mexer Cantando lai 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 la Vem bailar, enlouquecer Gritando lai 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 la Oh 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 Bem sabes que te amo É difícil estar sem ti Se não estiveres comigo Não consigo ser feliz Sempre que estamos juntos O tempo para para nós Só Deus é testemunha Deste nosso grande amor Por mais que o mundo fale Que a paixão vai acabar Eu tenho fé que nada irá mudar Eu peço a Deus que nos proteja Na alegria e na tristeza Que afaste tudo o mal Ninguém nos vai separar Eu peço a Deus que ilumine Nosso amor, nosso destino E afaste a solidão Porque é teu meu coração Eu peço a Deus Bem sabes que te adoro Não consigo te esquecer Se não estiveres comigo Eu sei que me vou perder Mas quando estamos juntos Tudo é felicidade Só Deus é testemunha Eu peço a Deus que a paz Eu peço a Deus que nos proteja Na alegria e na tristeza Que afaste tudo o mal Que afaste tudo o mal Ninguém nos vai separar Eu peço a Deus que nos proteja Eu peço a Deus que nos proteja Na alegria e na tristeza Que afaste tudo o mal Ninguém nos proteja Ninguém nos proteja Ninguém nos proteja Eu peço a Deus que ilumine Nosso amor, nosso destino E afaste-nos de solidão Porque é teu meu coração Eu peço a Deus Eu peço a Deus Viva minha vida Viva minha vida a cantar Cantigas de amor e de sofrimento Agradeço aos fãs e amigos Por estarem comigo Nos melhores momentos Para vocês canto esta canção Por mais que eu viva Eu nunca vos esqueço Sou um homem abençoado Meu Deus, obrigado Por estar sempre perto Se canto é por vocês E assim eu sou feliz Deus me abençoou Deu-me o destino Que sempre quis Se canto é por vocês Pois são a minha vida Vá para onde for Vos agradeço Minha gente querida Viva minha vida a cantar Histórias reais Com muita emoção Muitas vezes tenho saudades Muitas vezes tenho saudades Dos vossos aplausos Das festas de verão Para vocês canto esta canção Por mais que eu viva Eu nunca vos esqueço Sou um homem abençoado Sou um homem abençoado Meu Deus, obrigado Por estar sempre perto Se canto é por vocês E assim eu sou feliz Deus me abençoou Deus me abençoou Deu-me o destino Que sempre quis Se canto é por vocês Pois são a minha vida Vá para onde for Vos agradeço Minha gente querida Se canto é por vocês E assim eu sou feliz Deus me abençoou Deus me abençoou Deu-me o destino Que sempre quis Se canto é por vocês Pois são a minha vida Vá para onde for Vos agradeço Minha gente querida Já fiz loucuras demais Nesta vida Não me arrependo Mas quero esquecer Tive mulheres Mas não entendia O sentimento de amar A valer Desde o momento Que estás a meu lado Meu coração Já sofreu E mudou O homem bohémio E sem sentimentos Agora sabe o que é O amor Não tenhas medo Não tenhas medo De amar Porque eu te amo Não tenhas medo De crer Meu amor sincero Juro por Deus Que é só tua mulher Que eu desejo Não tenhas medo Quero estar contigo Não tenhas medo De ter Meu amor presente Juro por Deus Que não quero Fazer-te sofrer Tu serás Minha mulher Já fiz loucuras demais Nesta vida Passado que jamais Quero lembrar Essas paixões De apenas um dia Que para sempre Se vão apagar Desde o momento Que estás a meu lado Meu coração Já sofreu E mudou O homem bohémio E sem sentimentos Agora sabe o que é O amor Não tenhas medo De amar Porque eu te amo Não tenhas medo De crer Meu amor sincero Juro por Deus Que é só tua mulher Que eu desejo Não tenhas medo De amar Quero estar contigo Não tenhas medo De ter Meu amor presente Juro por Deus Que não quero Fazer-te sofrer Tu serás Minha mulher Não tenhas medo De amar Porque eu te amo Não tenhas medo Não tenhas medo De crer Meu amor sincero Juro por Deus Que é só tua mulher Que eu desejo Não tenhas medo De amar Quero estar contigo Não tenhas medo De ter Meu amor presente Juro por Deus Que não quero Fazer-te sofrer Tu serás Minha mulher Tu serás Minha mulher Sai Minha mulher Obrigado.